Olá pessoal, você do nosso canal, olá você do YouTube, isso aí, estamos na nossa querida cidade de Propriá, isso mesmo, linda e querida cidade de Propriá. Como diz uma das minhas poesias, está vendo aquela ponte? Ali o progresso passa por lá. A nossa orla embeleza a Propriá. No nosso comércio há muitas coisas para mostrar. A Rua da Frente encanta Propriá. A Praça de Vitória com a Rua de Vitória embeleza, encanta a nossa querida cidade de Propriá. Propriá de Alagoas a Segipe. Propriá é o melhor lugar para morar. Por isso que eu sou daqui, desse lugar, e jamais quero deixar minha querida cidade de Propriá. Aqui no Baixo São Francisco. Sou ribeirinho e jamais desisto dos ideais. Estamos aqui entre o Mangaba e o Beira Rio, aqui na cidade de Propriá, na orla de Propriá, como vocês conhecem de fato, de verdade. Estamos aqui mostrando para vocês, aqui, girando aqui, e onde tem um novo atrativo de turismo aqui, na cidade de Propriá. E é onde a gente vamos, assim, explorar o turismo aqui na cidade de Propriá. E convidar pessoas para que visitem a cidade de Propriá, de acordo com a maior economia do interior de Segipe. Beleza? É isso aí. Fica com a gente. Fica com o nosso canal Rogério Silva, minha terra. Valeu a todos, galera. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, eu vou fazer um giro panorâmico aqui. E aí, galera, estamos juntos no YouTube, no Facebook e no WhatsApp. Valeu.